E aí turma, tudo bem com vocês? Seguinte, hoje esse vídeo é um vídeo especial. É um vídeo de apoio ao nosso governo, ao presidente da república, ao governador de Minas Gerais, aos prefeitos aqui de Minas Gerais também. É um agradecimento do fundo do coração, tá? Eu quero agradecer muito pelas condições das nossas rodovias, a qualidade do nosso combustível, porque aqui no elevador tem um Corolla. Ó, sabe o que é isso? É um tanque de guerra. Nos Estados Unidos roda 400 mil quilômetros sem precisar fazer muita coisa. Mexer em suspensão, trocar cubo de roda, bico injetor, fazer limpeza. Mas aqui no Brasil, graças a esse péssimo combustível, o bico injetor entope com 40 mil, 60 mil quilômetros, e a oficina mecânica ganha com a limpeza de bico. Agradecer também a suspensão que detona tudo, fode bucha, braço oscilante, pivô, caixa de direção, vai tudo para o saco, assim como os cubos de roda que a gente está trocando aqui agora. Um Corolla. Quero agradecer mesmo do fundo do coração a todos os governantes aí do nosso país, tá bom? Um abraço aí aos governantes. Não sei se o pessoal sabe entender o que é ironia, né? Obrigado.